Fala galera, aqui é a Sinara e você aí que sempre visitava a Argentina para comprar jogos da Steam sabe que os seus dias estão contados ou melhor, vai ficar cada vez mais difícil de comprar jogos com seus hermanos se você entendeu nada do que eu disse é o seguinte, vocês sabem que a Steam opera com preços regionais, certo? ou seja, se existe um jogo que na gringa custe 40 dólares, no Brasil 80 reais e na Argentina 480 pesos onde você preferiria comprar o seu jogo, no lugar mais barato, certo? que no caso seria na Argentina, onde em um preço a Argentina custa décimos de centavos então, o mesmo jogo que custa 80 reais no Brasil, custa 34 reais em conversão direta na Argentina e assim, muitos usuários da Steam, não apenas do Brasil, isso é mundial gostam de trocar a região de sua conta utilizando VPN para visitar países onde os jogos custam muito mais barato e assim, a galera conseguia economizar uma bela de uma grana um exemplo claro disso foi quando a versão de PC do Horizon Zero Dawn foi anunciada no PC onde aqui no Brasil estava saindo por apenas 90 reais, um dos preços mais baratos do mundo ou seja, muitos gringos começaram a visitar entre asas o Brasil para comprar o jogo por um preço absurdamente barato já que na gringa o jogo teve a sua pré-venda anunciada por 50 dólares e quando saiu aqui no Brasil estava 90 reais, ou seja, 90 reais na época era equivalente a cerca de 18 dólares então, muita gente aqui visitou o Brasil para em vez de pagar 50 dólares no jogo, pagar apenas 18 dólares então, esse foi um dos grandes motivos aí do jogo ter passado de 90 reais para 200 reais aqui na Steam brasileira e também na Epic Games mas Cassie, aonde você quer chegar com isso? bom, a Steam Database, a página na qual mais possui informações da Steam possui em seu Twitter uma nova política de loja da Steam que será atualizada em breve e essa política, conforme vocês podem ver em inglês diz que agora o seu país é parte das configurações da sua conta Steam ou seja, se você mudar para outro país ou começar de fato a viver em outro país por um grande período de tempo você pode atualizar o país da sua conta Steam quando você completar a sua primeira compra utilizando o método de pagamento do país no qual você está visitando ou seja, se você quiser usar a VPN para ir na Argentina comprar algum jogo você precisa comprar utilizando métodos de pagamentos da Argentina seja um cartão de crédito cadastrado no país ou algo do tipo mas, se você agora nesse momento ainda está na Argentina você não será afetado isso vai apenas afetar quem quiser mudar agora então, se você sair da Argentina e voltar para o Brasil você não pode voltar mais para a Argentina se você já estiver na Argentina, você pode continuar nela daí você decide ou não se vai voltar para a sua terra natal e pelo que eu vi, até mesmo as compras com a carteira Steam com aquele saldo da Steam vão ser restritas, tá? ou seja, essa nova tática da Valve vai impedir uma boa parte das vendas através de VPN para outros países mas, se você gosta de fazer isso não se preocupe, pois o povo sempre acha uma brecha para conseguir quebrar as regras lembrando que usar artifícios ou programas para alterar a sua região da Steam para realizar compras é contra as regras e termos de uso da Valve então, eu não recomendo você fazer isso e é por isso que eu nunca ensinei tal prática aqui no canal se você quiser fazer, é por sua e própria conta e você, o que acha sobre essa mudança da Valve? você vai ser afetado? você ainda vai conseguir visitar os hermanos? comente aí embaixo como sempre, eu deixei alguns links úteis para vocês no comentário fixado e se você curtiu esse vídeo rápido peço que apenas deixe seu like, compartilhe com amigos inscreva-se se for a sua primeira vez aqui na área vejo vocês na próxima e falou grande abraço, até mais e mais e mais e mais Tchau, tchau.